Saborear novos pratos, aprender sobre outras culturas e promover a integração social dos refugiados são objetivos do Festival Culinário com Refugiados por ocasião do Dia Mundial do Refugiado que se celebra a 20 de junho. Um refugiado sírio que é cozinheiro amador foi a estrela de um dos sete restaurantes participantes em Bruxelas. A Euronews disse que, recordo sempre um velho ditado, as pessoas são inimigas do desconhecido. Aí penso, é por isso que temos algumas barreiras, algumas fronteiras entre as pessoas. Mas a indústria da restauração, por exemplo, une as pessoas. Começamos a falar sobre comida e depois falamos sobre política. Este tipo de iniciativa é muito importante para a integração. Mais de uma dúzia de cidades em todo o mundo participam neste evento, organizado por voluntários e organizações não-governamentais locais. Uma das clientes disse que estamos sempre um pouco distantes da questão, só a vemos na televisão. Não temos muitas possibilidades de participar, mas assim é mais fácil estar envolvido. Outra disse que há muita política em torno desta questão, mas é bom ter estas iniciativas para mostrar às pessoas que é possível fazer a integração. O festival é também ponto de partida para novas oportunidades profissionais. É o caso da Abdel Basset, que estudou a administração e era gerente de um armazém na Síria. Muitos refugiados, iranianos, afegãos, sírios, todos querem fazer algo por si mesmos e depois pela sociedade que os acolhe. Não vou passar toda a minha vida sentada em casa a viver do dinheiro do governo. Nesta ocasião, a Agência dos Refugiados da ONU divulga o relatório Tendências Globais. Os dados referentes a 2017 revelam que há 68,5 milhões de pessoas que foram forçadas a deslocar-se. Destas, 37% são agora refugiadas noutro país. Mais de metade são menores de idade. A representante interina desta agência na União Europeia explicou que, em alguns países, não existem os necessários sistemas de tutela, pelo que vemos muitos menores acompanhados a viverem em contextos inapropriados. Pedimos a todos os países que se certifiquem de que as crianças acompanhadas que são requerentes de asilo tenham o apoio de uma equipa de tutores que ajude as crianças e ajude os governos a encontrar a melhor solução para elas. Um dos mitos atuais é que a maioria dos refugiados vão para países ricos, mas 85% vivem em países em vias de desenvolvimento. A Alemanha, um dos países mais ricos do mundo, aparece em sexto. A realidade que vemos hoje em dia é que a realidade atual de que a expressão que aconteceu com o navio Aquarius aponta para o facto de que precisamos de um sistema adequado na Europa. Precisamos de um mecanismo de solidariedade que ajude todos os Estados-membros a trabalhar juntos para proteger quem precisa e gerir corretamente as questões de asilo e de refugiados na Europa. Estes dados estarão sobre a mesa dos líderes da União Europeia na Cimeira de Bruxelas, a 28 e 29 de junho.